Vamos agora conversar com a professora Patrícia Caldeira, que é a coordenadora do curso de letras da FEP. Professora Patrícia, prazer em recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Prazer é todo mundo. Professora, nós estamos nos aproximando do processo seletivo da FEP e também temos aí o Enem pela frente. Sim. Vamos então explicar primeiro como é que é o processo seletivo da FEP. Como é que vai ser? Sim, o processo seletivo da FEP 2014 vai ser composto por a redação de um texto, inclusive no site da FEP os alunos já podem acessar pra ter essas informações aí com relação aos critérios pra correção desse texto e se inteirar sobre os assuntos da atualidade pra poder redigir uma redação de sucesso. O tema dessa redação já está lá? Não, nós temos. Você sabe qual é o tema? Não, essa informação é sigilosa. Até o dia da prova, né? Até o dia 23 de novembro que acontecerá o nosso processo seletivo. Mas na página da FEP todos os alunos poderão ter acesso às provas dos processos seletivos anteriores. Ouvinte, querido ouvinte, queridos candidatos, vocês viram que eu tentei. Daqui a pouco eu vou tentar de novo pegar a professora e distraída aqui, quem sabe escapa alguma coisa. Mas, por exemplo, os são temas da atualidade. São, são temas da atualidade. Estou chegando lá. São temas referentes ao que acontece no mundo. Isso. E, de repente, isso é o que acontece no Brasil? Brasil e mundo. Os alunos deverão ter aí todos os conhecimentos com relação à sociedade, conhecimentos científicos, culturais, políticos. Temas da atualidade. O Enem vai ser aceito, as notas do Enem serão aceitas nesse processo seletivo da FEP? No processo seletivo da FEP, a nota do Enem é utilizada como critério de desempate. Mas todos aqueles interessados em ingressar no curso de letras da FEP que queiram pleitear uma bolsa pelo ProUni, deverão participar do Enem e obter um bom resultado para poder ter a chance de concorrer a essa bolsa do ProUni. Então, a bolsa do ProUni tem que ser via Enem. Isso, eles têm que fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E ter boas notas. Ter boas notas, comprovar a renda. Inclusive, como o nosso curso é um curso de licenciatura, aos ingressantes dos cursos de licenciatura, essa bolsa do ProUni tem aí uma oportunidade facilitada, né? Todos os interessados em cursar licenciatura poderão aí pleitear de maneira facilitada uma bolsa do ProUni. Bom, no Enem também temos redação. Com certeza. O tema também é uma incógnita. Isso. Agora, mas para a prova do Enem tem outros critérios, né, professora? Exatamente. Para a prova do Enem, o aluno também deverá estar aí, ter conhecimento sobre os temas de ordem social, científica, cultural, política, estar aí de acordo com o conhecimento amplo nessa área. Ou seja, também eles buscam matemática envolvendo uma situação atual. Atual. Perfeito. Agora, macete para uma prova de educação. Bom, essa redação será um texto dissertativo, né, e por ser um texto dissertativo, o aluno deverá defender uma tese, deverá expor argumentos, né, para poder comprovar essa tese, e esses argumentos deverão ser consistentes, ou seja, deverão ser coerentes de acordo com esse tema proposto. Então, um bom texto estruturado deve, né, além de defender essa tese, apresentar esses argumentos de maneira bem coerente. Outro detalhe, o texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa. O que significa isso? O que significa redigir de acordo com todas as regras do português padrão, não utilizar linguagem informal. Gíria! Aquela linguagem que o pessoal está usando aí nos MSN, aliás, MSN não existe mais. Não. Acabou, né? Olha só. É o Skype, né, tem o Skype e tem outra coisa, o Outlook que está substituindo. Tem, bom, tem um, tem meio de... No Facebook, então, por exemplo. Aquela linguagem que estava se usando, ou que se usa no Facebook, o também vira TB, o acento virou, em vez de botar acento, bota um A, H, se transforma acento, essas, tô aqui com K. Não, não são... Isso não vai estar valendo. Não são aceitas essas formas. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, né, não são aceitas nesses textos, gírias, essas abreviações, né, que são popularmente aí chamadas como os internetês, né? Essa linguagem específica da internet. Todos esses usos não serão aceitos na redação do Enem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem algumas expressões, por exemplo, de volta pra casa. Tem que ser escrito de volta para casa. Sim. O pra não vale. Não vale. Esse tipo de abreviatura também não. Não, nem esse tipo de abreviatura, porque ele deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, né, então deve aí, esses usos são permitidos em outras situações. Na redação do Enem, que será exigido um texto formal, esses usos não serão aceitos. E na prova da FEP, na prova de redação da FEP? Também. O candidato deverá utilizar a língua padrão da língua portuguesa. Tolerância a zero com internetês. Exatamente. Perfeito. O que mais tem de dica? Bom, a próxima dica é com relação à utilização do novo acordo ortográfico, porque de acordo com o decreto expedido aí pela Presidente Dilma, esse novo acordo ortográfico deveria ter entrado em vigor em 2013, 1º de janeiro de 2013. Só que nessa mesma data, 1º de janeiro de 2013, foi expedido um novo decreto que ampliou o prazo para a adaptação da utilização do novo acordo para 31 de dezembro de 2015. Portanto, até lá coexistirão as duas modalidades, a norma atual e a nova norma. Serão, todas essas duas normas serão aceitas até 2015. Até 2015. Ou seja, então, nesse processo eletivo, está valendo a que nós estamos usando agora. Isso. A norma atual, caso algum aluno já tenha compreendido e já queira utilizar a norma de acordo com o novo acordo, já poderá utilizar. Mas a não utilização do novo acordo não implicará em penalidades na correção. Perfeito. O que mais? Bom, as próximas dicas são aqui com relação ao uso de letra elegível. Sim. Bem lembrado. Escutou, né, Edson? Se você fosse fazer processo eletivo agora, você estava perdido. Mentira. Mentira. A utilização de letra elegível, né, facilita aí a correção e no próprio manual de redações do Enem 2013 tem uma cláusula que explica exatamente que as redações com letras elegíveis serão desclassificadas. Então, quem está fazendo processo eletivo para a faculdade de medicina está na roubada, né? Porque letra de médico, eu acho que os caras já vêm de berço com aquela letra horrorosa, né? Só farmacêutico entende, viu isso? Você vai com aquele aerógrafo para a farmácia, o cara, você não entende nada, o farmacêutico bate o olho. Aliás, professora, teve uma norma que obrigava os médicos a escreverem as coisas de maneira elegível para que o paciente entenda, né? Sim. E, pelo jeito, não mudou muita coisa. Bom, exatamente. A letra elegível vai auxiliar aí, né, na correção dessa avaliação e no entendimento. Prova, vamos falar pela FEP. A FEP tem o processo eletivo com a redação. A professora bateu o olho e não entendeu, dá errado? Bom, a não compreensão, né, do que o aluno escreveu vai implicar na dificuldade da correção. Sim. Vai impedir a correção da avaliação. Portanto, a letra elegível é imprescindível para o primeiro passo da correção, para que o avaliador consiga ler o texto que o aluno criou. Perfeito. O que mais, professora? Bom, tem aqui os outros critérios, né, que atribuem aí nota zero à redação do Enem. Portanto, todos os candidatos deverão evitar, tá, cometer aqui essas falhas. A primeira é a fuga total ao tema. Existe a fuga total ao tema e a fuga parcial. Essa fuga total, se o aluno não redigir um texto de acordo com o que foi proposto, ele vai receber nota zero na redação. E isso não é interessante porque a redação possui grande peso na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. A não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Se o aluno redigir, por exemplo, uma narração, um texto puramente descritivo, também obterá zero na avaliação, porque não estruturou o texto de acordo com o que foi exigido. Legal. O outro é um texto com até sete linhas. Um texto com uma quantidade aqui de informações menor do que foi exigido pelo manual de redações. O próximo é o uso de desenhos e textos desconectados ao tema proposto. O que aconteceu no último ano foram candidatos que escreveram receitas, fizeram desenhos inseridos no texto da redação. Esse ano, a correção, de acordo com o Inep, a correção será bem rigorosa. Eu soube de redação que não lembro qual era o texto proposto, mas a pessoa botou lá uma receita de bobó de camarão. Deve ter sido um bom bobó, mas de qualquer forma tomou zero. Então, esses textos inseridos na redação de maneira desconectada ao tema, senão serão tolerados. Inclusive, esse ano, as redações serão corrigidas por dois avaliadores e essa prática implicará em nota zero na redação. Guardou, ouvinte? Ou se você é mãe de candidato, guardou? Professora, onde é que as pessoas podem ter esses critérios, essas informações com detalhe? A FEP está divulgando? Bom, no site da FEP, eles encontrarão informações com relação ao processo seletivo 2014, que também será uma redação. E nessas informações também serão válidas. Perfeito. Especificamente, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o candidato poderá encontrar o manual do candidato, que trata especificamente das redações do Exame Nacional do Ensino Médio de 2013. Então, vamos repetir. O processo seletivo da FEP vai acontecer dia? 23 de novembro. Às? Às nove horas. Inscrições estão abertas até quando? Inscrições abertas até 15 de novembro. Através do? Através do site da FEP. Só? Não pergunto. E também na secretaria. Na secretaria da FEP. Aí visita a FEP e tudo mais. Visita a FEP e até aproveitando a oportunidade, os interessados em conhecer a estrutura do curso de letras, conhecer um pouco mais sobre o curso docente, poderão aproveitar essa oportunidade, quando forem fazer a inscrição na secretaria da FEP, para poder obter maiores informações sobre o nosso curso. Perfeito. Professora Patrícia, muito obrigado por mais essa. Nos vemos breve. Eu agradeço a oportunidade. E até breve. Até breve. Conversei aqui com a professora Patrícia Caldeira. Conversei aqui com a professora Patrícia Caldeira.